Esse é o Acapso e nós vamos falar sobre aquele pedido que a PGR havia feito para todas as redes sociais enviarem os dados de todas as pessoas que seguem Bolsonaro, todas as informações que tem sobre todo mundo e mais todas as publicações e não sei o que lá, uma quantidade de dados enorme, um absurdo de invasão de privacidade das pessoas, esse tipo de associação, e sem sentido nenhum do ponto de vista lógico dentro do processo. Lembra, a gente está falando aqui do processo do pessoal do dia 8 de janeiro, que estão querendo entender o que aconteceu ali, quem foi o mandante daquele ataque, coisa e tal. Agora parece que a PGR percebeu que fez besteira, o pessoal disse que não era razoável esse pedido, e embora o juiz não tenha dado uma decisão ainda, eles mudaram o pedido. Vamos entender o que está acontecendo aqui e por que esse novo pedido, embora seja menos pior do que o anterior, também é bastante preocupante e até aponta num sentido que eu diria que é mais preocupante ainda. Essa notícia foi sugerida por Felipe, Paulo Rezende e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a gente falou sobre isso alguns dias atrás. A PGR, o subprocurador da PGR, que está responsável pela investigação e pelas denúncias do dia 8 de janeiro, já mandou prender um monte de gente, já mandou denunciar um monte de gente, já está correndo o processo todo lá, ele pediu como meio de prova essa lista de todo mundo que segue Bolsonaro e toda a identificação dessas pessoas e todas as postagens que teriam compartilhado de Bolsonaro e coisa e tal. E aí tem duas críticas nessa história aí que são muito pertinentes. A primeira é mais simples, é a crítica do ponto de vista técnico, né? Porque muita gente no Brasil segue Bolsonaro. Eu não sei quantos milhões, 15 milhões, 16 milhões de pessoas seguem Bolsonaro nas redes sociais. É muita gente. Ou seja, o que eles pediram ali é quase que... Ah, grava a internet nesse CD aqui, me manda a internet no arquivo zip, por favor. É muita informação que vai vir ali, né? E eu questiono até o que o PGR ia fazer com isso, porque é tanta informação que chega a ficar difícil você processar isso depois e tirar alguma conclusão fixa disso daí, né? Mas enfim, é um absurdo do ponto de vista técnico. Mas o pior problema é do ponto de vista jurídico, porque o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Por que que pra investigar o dia 8 de janeiro você tem que investigar um grande número de pessoas que seguem Bolsonaro, sendo que até você seguir a pessoa não quer dizer que você apoie a pessoa, né? Eu sigo o Lula, eu não gosto do Lula, não apoio o Lula não, mas como eu tenho que falar notícias aqui, eu tenho que saber o que esse mané fala na internet. Então eu tenho que ficar por dentro do que ele tá comentando. Então seguir não quer dizer nada no final das contas, né? Tem gente que segue por inércia, clicou lá atrás em seguir, ficou, e hoje em dia já nem gosta do Bolsonaro mais, mas por acaso tá seguindo. Enfim, seguir não quer dizer nada. Então que tipo de prova que ele estaria buscando nisso daí, né? Sem contar, evidentemente, que seria uma violação da privacidade dessas pessoas. Veja, você ser investigado, ou se ter o seu nome dentro de um processo criminal, como é o caso, é uma dor de cabeça, meu amigo. Seu nome pode aparecer em algum lugar aí, pode aparecer em algum lado, né? A justiça entende isso. Por isso que é necessário pra você colocar o nome ou o dado de uma pessoa em qualquer processo, é preciso uma razoabilidade, é preciso que tenha alguma ligação aqui. Tudo bem que não precisa ser uma ligação de culpado ou de cúmplice, pode ser apenas um investigado, mas ainda assim, ou de uma testemunha, né? Mas ainda assim, né? É importante separar esse tipo de coisa. E foi esse tipo de crítica que o pessoal tava fazendo aqui. Inclusive o pessoal disse aqui, recomendam, né, que o Alexandre de Moraes negue esse pedido. O Alexandre de Moraes não deu decisão ainda sobre esse pedido. E tem vários argumentos aqui jurídicos e técnicos pra que isso não aconteça e coisa e tal. E parece que isso surtiu efeito porque o próprio PGR mudou o pedido. Então o próprio PGR viu que o STF não ia aprovar isso, ou se aprovasse ia ser tão controverso que era melhor não comprar essa briga. E, bom, o ponto de vista técnico resolveu. O ponto de vista jurídico piorou. Eu vou explicar pra vocês. Olha só, o que foi? A PGR reduziu o pedido. Ao invés de pedir que as redes sociais mandem todas as informações de todo mundo que segue Bolsonaro, eles pedem agora que as redes sociais informem de 244 pessoas que foram denunciadas pelo dia 8 de janeiro, se elas seguem Bolsonaro e os compartilhamentos que elas fizeram de Bolsonaro. Então, essas pessoas são só 244, são pessoas que ainda não são culpadas, não foram declaradas culpadas ainda, mas já passaram pela fase de inquérito, em tese ainda tem todo o processo legal, tem todo o devido processo legal, ou seja, elas vão ter ainda acesso ao contraditório, à ampla defesa, a um julgamento justo, eu espero que elas tenham um julgamento justo e coisa e tal. Enfim, mas pelo menos essas pessoas já passaram pela fase de inquérito e a polícia concluiu que havia materialidade e indícios de autoria no caso dessas pessoas do crime em questão. Então já passou por pelo menos um crivo, embora seja um crivo preliminar no final das contas. Aí, ou seja, do ponto de vista técnico, resolviu o problema, porque não é mais como, ah, grava a internet inteira nesse CD aqui num zip fazendo favor, né? Já é um 244 pessoas, pegar todas essas pessoas, pegar todas as publicações que têm a ver com Bolsonaro em todas as redes sociais, ainda é informação pra caramba, é um bocado de informação isso daqui, mas já é alguma coisa que já é gerenciável, né? Já dá pra fazer isso daqui. Então o aspecto técnico resolveu, mas o aspecto jurídico ficou ainda pior. Por quê? Porque esse tipo de coisa aqui dá a entender, tá? Isso não tá dito ainda, mas isso dá a entender qual é a linha de argumentação da PGR nesse caso. E isso me deixou extremamente preocupado, né? Repara, o que a PGR tá querendo? Ela tá querendo que as redes sociais digam desses 244 pessoas que foram, que estão sendo investigadas pelo dia 8 de janeiro, mas que já foram denunciadas. Quantas seguem Bolsonaro e quantas compartilham coisas de Bolsonaro sobre urna eletrônica e coisa e tal, e coisa e tal. Bom, e por que isso é um problema? Primeiro problema, por quê? Eu posso te dizer já o que vai ser o resultado disso. A imensa maioria disso daí sim segue Bolsonaro, porque é lógico, os protestos todos eram protestos de pessoas que ficaram insatisfeitas com o governo Lula. Então, é possível que tenha uma parte aí que nem tinha rede social, ou que não se interessava por rede social, que só batia papo no WhatsApp e coisa e tal. Mas a imensa maioria, muito provavelmente, seguia Bolsonaro nas redes sociais. E também sou capaz de apostar que a imensa maioria compartilhou alguma coisa de Bolsonaro aí nos últimos anos e provavelmente compartilhou as preocupações de Bolsonaro com as redes sociais, né? Então, repara que isso daqui, o que vai dizer isso no final das contas? O PGR já sabe, eu estou falando isso para vocês, vocês já sabem também, né? É óbvio, pode ter uma parte aí que não vai ter ligação com Bolsonaro, mas a maior parte vai seguir Bolsonaro e vai ter compartilhado coisas sobre as urnas eletrônicas e coisa e tal, que era a grande crítica do Bolsonaro, né? Enfim, isso é que é o problema. Por quê? O que indica esse tipo de pedido aqui é que o argumento da PGR nesse processo vai ser o seguinte, olha só, Bolsonaro incitou esse tipo de protesto. Por quê? Porque ele ficou reclamando das urnas eletrônicas, o pessoal viu a reclamação dele e decidiu quebrar as coisas por conta dessa reclamação do Bolsonaro. É aquele grande problema que eu falo para vocês, que é uma confusão enorme que a esquerda adora fazer, que governos adoram fazer porque eles querem calar você, que é confundir palavra com violência. Em momento algum, Bolsonaro falou, vamos lá quebrar tudo porque as urnas eletrônicas não sei o que é lá. Não. Bolsonaro criticou as urnas eletrônicas. Isso daí eu já deixei claro para vocês que não tem essa crítica. Aliás, ao longo de todo o tempo, em 2021, muito antes de tudo isso acontecer, eu fiz vários vídeos aqui falando por que eu acho que a crítica do Bolsonaro não procede à crítica à urna eletrônica e que não iria acontecer, né? E eu lembro até o pessoal falando assim comigo, ah, não, mas se o Congresso passar o voto eletrônico impresso, vai ter o voto impresso? E eu falava em 2020, não, não vai ter voto impresso. Esquece, não tem essa possibilidade. Não vai acontecer. Fisicamente impossível contratar impressoras para essas urnas eletrônicas todas em 2021 para acontecer em 2022. Não tem como. Mas, enfim, eu sempre fui contra essa linha de atuação do Bolsonaro, mas eu acho que é válido a pessoa questionar. Não tem nada de errado. E o grande problema aqui é que, pelo visto, a PGR está querendo construir o argumento que Bolsonaro criticou a urna eletrônica e essa crítica dele levou as pessoas a quebrarem tudo no dia 8 de janeiro. Portanto, ele é responsável, ele é o incitador ou cabeça desse ataque. Isso é problemático por um monte de coisas. Imagina, eu critico o Alexandre de Moraes aqui. Aí amanhã vai um maluco aí dar um tapa no Alexandre de Moraes e vai dizer o quê? Que eu incitei o cara a dar um tapa? Não, não tem nada a ver com isso. Eu estou criticando ele aqui. Palavra é uma coisa. Ação é outra. Eu sempre deixei claro que eu sou contágio. Aliás, como libertário, o princípio da não agressão é uma parte fundamental do meu pensamento. Protesto, tudo bem. Criticar, tudo bem. Falar, tudo bem. Argumentar é o principal que você tem que fazer. Violência física nunca, em hipótese alguma, é justificada. A menos que seja em autodefesa, mas autodefesa. Legítima defesa do PNA tem que ser violência real, imediata e crível. Então, isso não é legítima defesa do PNA, esse negócio. Ah, não, eu acho que o Xandão está me sacaneando, então eu vou lá fazer alguma... Não, não é isso. Mas, enfim, repara que o caso que a PGR está querendo construir aqui pode ter repercussões para o futuro enormes. Nunca mais você vai poder criticar ninguém, porque se você criticar qualquer pessoa, essa pessoa vai dizer que você está incitando ataques contra ela. Isso já é um discurso da esquerda. A esquerda já fala que quando você critica determinado grupo de pessoas, você está incentivando a violência contra esse grupo de pessoas. Isso não tem lógica. Pela ética libertária não tem lógica. Até porque você tem que preservar a fala, tem que preservar o argumento, porque é o argumento que você consegue pacificar as coisas na sociedade. você consegue discutir, chegar a uma conclusão e pronto. Se você começa a dizer, ah, você falar tal coisa, você está incitando violência contra quem você está criticando, acabou, meu amigo. Nunca mais se discute nada. E aí? Aí a tendência é que as tensões na sociedade vão crescer cada vez mais. Então eu estou muito preocupado com isso daqui. Passou a ser um pedido, parece menor, parece mais simples, mas em termos de visão do... De novo, eu não sei se é isso, tá? Mas me parece que só tem essa linha de argumentação que pode ser usada pela PGR nesse caso, né? Todo mundo sabe que a maior parte das pessoas que estavam ali seguiam o Bolsonaro. Não tem uma novidade nisso. Entendeu? Isso é um problema. Vamos ver como é que isso vai seguir daqui pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.